Essa vai pra todas as pistoleiras do meu Brasil É doí, porrochou, mais um ano de junho, cê vê Bota pra rochar, negão, estoura, estoura, estoura Não ligue mais pra mim, não tem de me odi Não me preocupar, pistoleira Jurou o eterno amor, mas só me machucou Só maltratou com esse meu pobre coração Não ligue mais pra mim, não tem de me odi Não me procure mais, pistoleira Jurou o eterno amor, mas só me machucou Só maltratou com esse meu pobre coração Eu não te quero mais, ingrata Esqueça meu nome, peço por favor Esqueça que um dia fui seu grande amor Ciente que amava, mas só me enganava Jurei tantos planos pra mim e pra você Mas você me usou pra se favorecer Tocou nossas vidas por rock e balada Você não vale nada, pistoleira Eita, mulher mal roada Eita, mulher mal roada Faz o coração sofrer, penosa Não ligue mais pra mim, não tem de me iludir Não me procure mais, pistoleira Jurou o eterno amor, mas só me machucou Só maltratou com esse meu pobre coração Eu não te quero mais, ingrata Esqueça meu nome, peço por favor Esqueça que um dia fui seu grande amor Ciente que amava, mas só me enganava Jurei tantos planos pra mim e pra você Mas você me usou pra se favorecer Tocou nossas vidas por rock e balada Você não vale nada, pistoleira Música 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 Dança, dança, te dá mil beijos, me declara O som desse forró, amar, amar Onde estiver, vou te buscar Pra gente ir pro forró, dança, dança Te dá mil beijos, me declara É o som desse forró, amar, amar O Ministério da Saúde adverte Dança, chote, tabala, chachado, faz bem pro coração Eu vou te procurar, eu sei que você quer Vou te levar pra cama, vou te fazer mulher Te dá muitos carinhos, me tome muito amor Vou te levar pro céu, provar do teu sabor Amor, amor, amor Vou te levar pro céu, provar do teu sabor Oh meu bebê, 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 bebê Vou te fazer mulher, vou te enlouquecer Amor, 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 amor Vou te levar pro céu, provar do teu sabor Oh meu bebê, 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 bebê Vou te fazer mulher, vou te enlouquecer Onde estiver vou te buscar Pra gente ir pro forró, dança, dança Te dá mil beijos, me declara É o som desse forró, amar, amar Obrigado Júlio C.B. por mais um sucesso Eita, porrazão Isso é bagaceiros do corró, mais um composição Júlio C.B. é trava demais O que fazer? Fazer o quê? Meu coração só quer saber de você O que fazer? Fazer o quê? Meu coração só quer saber de você O que fazer? Fazer o quê? Meu coração só quer saber de você Pra que sofrer? Esse homem não te quer Ele não te ama de verdade Por quê? Você vive na ilusão Esse amor é uma falsidade Pra que sofrer? Esse homem não te quer Ele não te ama de verdade Por quê? Você vive na ilusão Esse amor é uma falsidade Volta pra mim Sempre te amei O tempo já passou Mas não te esqueci Você também não me esqueceu Nossos corações só da você e eu Volta pra mim Sempre te amei O tempo já passou Mas não te esqueci Você também não me esqueceu Nossos corações só da você e eu O que fazer? Fazer o quê? Meu coração só quer saber de você O que fazer? Fazer o quê? Meu coração só quer saber de você O que fazer? Fazer o quê? Meu coração só quer saber de você O que fazer? Fazer o quê? Meu coração só quer saber de você É bagaceiros do forró, meu filho Mais apaixonado do que nunca Aguenta, coração! Esqueça o passado Volta pro meu lado Para de sofrer Pare de chorar Esqueça esse homem Que não te ama Venha ser feliz E por favor me chama Esqueça o passado Volta pro meu lado Para de sofrer Pare de chorar Esqueça esse homem Que não te ama Venha ser feliz E por favor me chama O que fazer? Fazer o quê? Meu coração só quer saber de você O que fazer? Fazer o quê? Meu coração só quer saber de você O que fazer? Fazer o quê? Meu coração só quer saber de você O que fazer? Fazer o quê? Só pensei em você Eita, pisadinha, desse jeito que eu gosto Vai pegando a morena e vai balançando, meu filho Olha o sulfoneio, cartiga E o coração bate mais forte, abagaceiros do forró O nosso caso é complicado, não dá mais Você falou que era casado, pra mim não dá mais O nosso caso é complicado, não dá mais Você falou que era casado, pra mim não dá Nos conhecemos na balada E logo rolou E foi desejo e foi prazer Fizemos amor Você se declarou para mim Tô apaixonado Aí depois vem me dizer Gata, sou casado E agora o que vai acontecer? A nossa atração foi pra valer Fizemos amor, fizemos amor O seu jeitinho lindo já me gostou Não vou ser amante de ninguém A sua companhia e quer, quer bem Foi lindo demais, foi lindo demais Foi lindo demais, foi lindo demais Mas não vou mais trair, eu não te quero mais O nosso caso é complicado E não dá mais Você falou que era casado, pra mim não dá mais Você falou que era casado, pra mim não dá mais E agora o que vai acontecer? A nossa atração foi pra valer A nossa atração foi pra valer A nossa atração foi pra valer Fizemos amor, fizemos amor Fizemos amor, o seu jeitinho lindo já me conquistou Não vou ser amante de ninguém A sua companheira e quer, quer bem Foi lindo demais, foi lindo demais Mas não vou mais trair, eu não te quero mais O nosso caso é complicado E não dá mais Você falou que era casado, pra mim não dá mais O nosso caso é complicado, e não dá mais Você falou que era casado, pra mim não dá mais A gente não dá mais Olha a mulher você na cama, é um carro turbinado Me pega, minha reta, me deixa estourado Olha a mulher você na cama, é mais que um furacão Me pega, minha sanha, me enche de tesão Olha a mulher você na cama, é um carro turbinado Me pega, minha reta, me deixa estourado Olha a mulher você na cama, é mais que um furacão Me pega, minha sanha, me enche de tesão Você é nota mil, a melhor do Brasil Me pega, me arranha, me mata, me esculhamba Senhora do prazer, me faz enlouco ser Gostosa, dengosa, bonita e carinhosa Você é nota mil, a melhor do Brasil Me pega, minha ranha, me mata, me esculhamba Senhora do prazer, me faz enlouco ser Gostosa, dengosa, bonita e carinhosa Você é meu gatão, meu homem gostosão Me pega, de jeito, me mata de desejo Vou te deixar de quadro, todinho nos meus braços Tome amor, tome amor, tome muito amor Você é meu gatão, meu homem gostosão Pega, de jeito, me mata de desejo Vou te deixar de quadro, todinho nos meus braços Tome amor, tome amor Olha a mulher, você na cama É o carro turbinado Me pega, me arreta, me deixa estourado Olha a mulher, você na cama É mais que um furacão Me pega, me assanha, me enche de tesão Olha a mulher, você na cama É o carro turbinado Me pega, me arreta, me deixa estourado Olha a mulher, você na cama É mais que um furacão Me pega, me assanha, me enche de tesão Olha a mulher você na cama, é o carro turbinado Me pega, me arreta, me deixa estourado Olha a mulher você na cama, é mais que um furacão Me pega, me assanha, me enche de tesão Você é nota mil, a melhor do Brasil Me pega, me arranha, me mata, me esculhamba Senhora do prazer, me faz enlouquecer Gostosa, dengosa, bonita e carinhosa Você é nota mil, a melhor do Brasil Me pega, me arranha, me mata, me esculhamba Senhora do prazer, me faz enlouquecer Gostosa, dengosa, bonita e carinhosa Você é meu gatão, meu nome gostosão Me pega, me enche de, me mata de desejo Vou te deixar de quatro, doidinho nos meus braços Tome amor, tome amor, tome muito amor Você é meu gatão, meu nome gostosão Me pega, me enche de, me mata de desejo Vou te deixar de quatro, doidinho nos meus braços Tome amor, tome amor Olha a mulher você na cama, é o carro turbinado Me pega, me arreta, me deixa estourado Olha a mulher você na cama, é mais que um furacão Me pega, me assanha, me enche de tensão Olha a mulher você na cama, é o carro turbinado Me pega, me arreta, me deixa estourado Olha a mulher você na cama, é mais que um furacão Me pega, me assanha, me enche de tensão Olha a mulher você na cama, é o carro turbinado Me pega, me arreta, me deixa estourado Olha a mulher, você na cama, é mais que um furacão Me pega, me assanha, me enche de tesão Se o moço me dê um copo d'água pra beber Não tenho o que comer, o que é que eu vou fazer? Preciso sobreviver Se o moço, olha eu vi lá do meu sertão Calme o coração, olha eu não tenho um dustão Se o moço, mas eu tenho muita humildade E força de vontade, sei que vim aqui para vencer Porque no meu sertão, não dá pra viver não Olha eu não tive solução Sou mais um nordestino, sem rumo e sem destino Querendo conquistar meu ganha-pão Porque no meu sertão, não dá pra viver não Olha eu não tive solução Sou mais um nordestino, sem rumo e sem destino Querendo conquistar meu ganha-pão O que fazer pra me ajudar? Força eu vim aqui pra trabalhar Força eu vim aqui pra trabalhar Força eu vim aqui pra trabalhar Sem destino, querendo conquistar meu ganha-pão Porque no meu sertão, não dá pra viver não Olha, eu não tive solução Sou mais um nordestino, sem rumo e sem destino Querendo conquistar meu ganha-pão O que fazer pra me ajudar? Moço, eu vim aqui pra trabalhar Vim prosperar com minha família Moço, eu vim aqui vencer na vida Oh, terra maravilhosa É por isso que eu costumo dizer Daqui só sai se papai do céu me tirar Grabo de vaca, tchei! Isso é gangue do forró E mais uma composição de Júlio Ceres E aí, Lemebel? Bora, Claudinho! Essa é pra ser paixona! Volta pra mim, meu bem, tente me perdoar Deixa eu ser de novo seu homem Sei que errei demais, tente me perdoar Juro, mudo até o meu nome Volta pra mim, meu bem, tente me perdoar Deixa eu ser de novo seu homem Sei que errei demais, tente me perdoar Juro, mudo até o meu nome Não volto, não Você me desprezava Não me queria ao seu lado Me trocou por uma rapariga e acabou enganado E agora vem chorando com o rabo entre as pernas Querendo voltar Querendo voltar Não volto, não Você me desprezava Não me queria ao seu lado Me trocou por uma rapariga e acabou enganado E agora vem chorando com o rabo entre as pernas Querendo voltar Volta, amor! Não volto, não Volta, amor! Tudo que eu queria era ficar ao seu lado Volta, amor! Não volto, não Volta, amor! Você vacilou Já tem um outro Volta, amor! Não volto, não Volta, amor! Tudo que eu queria era ficar ao seu lado Volta, amor! Não volto, não Volta, amor! Pegue o beco, rala peito Já tem um outro namorado Volta pra mim, meu bem Tente me perdoar Deixa eu ser de novo seu homem Sei que errei demais Tente me perdoar Juro, muda até o meu nome Não volto, não Você me desprezava Não me queria ao seu lado Me trocou por uma rapariga e acabou enganado Agora vem chorando com o rabo entre as pernas Querendo voltar Não volto, não Você me desprezava Não me queria ao seu lado Não me queria ao seu lado Me trocou por uma rapariga e acabou enganado Agora vem chorando com o rabo entre as pernas Querendo voltar Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Volta, amor! Volta, amor! Não volto, não Tudo o que eu queria era ficar ao seu lado Volta, amor! Não volto, não Volta, amor! Você vacilou Já tem um outro Volta, amor! Não volto não, tudo que eu queria era ficar ao seu lado Não volto não, não pegue o beco, rala peito Já tenho um outro namorado Namorado Já tenho um outro, já tenho um outro namorado Uh, 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 uh Sucesso para Chachando, falando de amor Mais uma composição do Júlio C.D., hein? E Tom Bichote! Uh, 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 uh Puxa o bala, Aurélio! Eu já procurei os bales da vida por um novo amor Mas não encontrei, pois ainda te amo, volta por favor Eu já procurei os bales da vida por um novo amor Não encontrei, sem ainda te amo, tá por favor Volta amor, pois não consigo mais ficar sozinho Volta amor, tô precisando tanto de carinho Eu sinto saudade do teu mego olhar Do seu lindo corpo a me abraçar Dos beijos molhados, com o amor do prazer Que só você sabe fazer Eu já procurei os bales da vida por um novo amor Mas não encontrei, pois ainda te amo, volta por favor Eu já procurei os bales da vida por um novo amor Mas não encontrei, pois ainda te amo, volta por favor Volta amor, e todas as pessoas só vejo você Volta amor, eu peço seu perdão para sobreviver Se eu vou pro forró, força a nossa canção Aumenta a saudade no meu coração Aí bebo todas tentando esquecer Mas tudo me lembra você Eu já procurei os bales da vida por um novo amor Mas não encontrei, pois ainda te amo, volta por favor Eu já procurei os bales da vida por um novo amor Mas não encontrei, pois ainda te amo, volta por favor Eu já procurei os bales da vida por um novo amor Mas não encontrei, pois ainda te amo, volta por favor Eu já procurei os bales da vida por um novo amor Mas não encontrei, pois ainda te amo, volta por favor Eu vou zoar no forró, na bebê com xixi Caí na rua e beira hoje não tô nem aí Eu vou zoar no forró, namorar, sei lá, lá Dançar, beijar, amar, hoje eu vou me embriagar Eu vou zoar no forró, namorar, bebê curtir Caí na rua e beira hoje não tô nem aí Eu vou zoar no forró, namorar, desmantelar Dançar, beijar, amar, hoje eu vou me embriagar Hoje eu vou pro forró, quero curtir, quero dançar Variar com os meus amigos, vou beber, desmantelar Tô no meio do salão, quero dançar, meu forrózão Essa noite vai ser boa, vai ter muita curtição Eu não quero nem saber, pois hoje já me decidi Eu vou batalar, vou parqueirar, bebê, não saio só daqui A minha moçada vai levar um livro do goró Eu tô na balada, eu vou dançar forró, eu vou levantar pó Eu vou zoar no forró, namorar, bebê curtir Caí na rua e beira hoje não tô nem aí Eu vou zoar no forró, namorar, desmantelar Dançar, beijar, amar, hoje eu vou me embriagar Eu vou zoar no forró, namorar, bebê curtir Caí na rua e beira hoje não tô nem aí Eu vou zoar no forró, namorar, desmantelar Dançar, beijar, amar, hoje eu vou me embriagar Banda do Genido Eu não quero nem saber, pois hoje já me decidi Eu vou batalar, vou parqueirar, bebê, não saio só daqui A minha moçada vai levar um litro do goró Eu tô na balada, eu vou dançar forró, eu vou levantar pó Eu vou zoar no forró, namorar, bebê curtir Caí na rua e beira hoje não tô nem aí Eu vou zoar no forró, namorar, desmantelar Dançar, beijar, amar, hoje eu vou me embriagar Eu vou zoar no forró, namorar, bebê curtir Caí na rua e beira hoje não tô nem aí Eu vou zoar no forró, namorar, desmantelar Dançar, beijar, amar, hoje eu vou me embriagar Namorado, bebê, coxê, acolhe mesmo Júnior C.B. Estourado Seu lindo Eita sucessão, leão Essa aí é a composição Júnior C.C.B. Papai Sucesso, rabo de vaca, leão Rabo de vaca Estourado, bobotando, percepção Bora, bora Vá, que negão Show Se a mulher reclama que não tá dando no couro Se liga, meu amigo, cuidado com o furra-olho Se a mulher reclama que não tá dando no couro Olha, se liga, meu amigo, cuidado com o furra-olho E se a mulher reclama que não tá dando no couro Se liga, meu amigo, cuidado com o furra-olho Se a mulher reclama que não tá dando no couro Se liga, meu amigo, cuidado com o furra-olho E olha, meu amigo, se tá vacilando Você tá casado, não tá namorando A sua mulher vive reclamando Olha, que quer fazer amor, mas você já tá roncando Olha, que quer fazer amor, mas você já tá roncando Se a mulher reclama que não tá dando no couro Se liga, meu amigo, cuidado com o furra-olho Se a mulher reclama que não tá dando no couro Se liga, meu amigo, cuidado com o furra-olho Chega no forró, não quer nem saber Carnaval na cera, prefere beber Sua mulher é linda, ela é um tesouro Deixa essa gachaça, cuidado com o furra-olho Se a mulher reclama que não tá dando no couro Deixa essa mulher reclama que não tá dando no couro Se liga, meu amigo, cuidado com o furra-olho E se a mulher reclama que não tá no dono coro Olha, se liga, meu amigo, cuidado com furaú Bora, Juiz Cede, a bronca é alta, negão Mais um sucesso aí, ó Oposição, Juiz Cede Segura a patada, vai só do Brasil, negão E se a mulher já reclamou, continua reclamando Diz que na hora agarrando, porém, ele tá dando Se tá faltando amor, se tá faltando auxílio Agora é só ligar por a olho a domicílio Se a mulher já reclamou, continua reclamando Diz que na hora agarrando, porém, ele tá dando Se tá faltando amor, se tá faltando auxílio Agora é só ligar por a olho a domicílio Vem que eu te avisei, já não vacilar Você nem ligou, o chip vai levar A sua mulher morri na mão Pra você não tem mais solução Ela vai ligar pedindo auxílio Por tal no fura-olho a domicílio Fura-olho a domicílio Agora é só ligar por a olho a domicílio Fura-olho a domicílio Fura-olho a domicílio A sua mulher, ela é um tesão Vive dando sopa por aí Tem neguinho querendo assumir Ela vai ligar pedindo auxílio O tal do fura-olho a domicílio Agora é só ligar a 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 fura-olho a domicílio Vou beber e ficar melado E tome pinga, hoje eu só saio carregado Vou beber e ficar melado E tome pinga, hoje eu só saio carregado Olha que eu vou beber, eu vou ficar melado E tome pinga, hoje eu só saio carregado Vou beber e ficar melado E tome pinga, hoje eu só saio carregado O patrão já confirmou, todo mundo vai pra lá Vai ter festa a noite inteira, não tem hora pra parar Patrão já confirmou, todo mundo vai pra lá Tá gostosa, brincadeira, nem vou me preocupar Bota mais uma aí Eu vou raparigar Só tem mulherão Hoje eu vou me embriagar Bota mais uma aí Eu vou raparigar Só tem mulherão Hoje eu vou me embriagar Vou beber e ficar melado E tome pinga, hoje eu só saio carregado Eu vou beber e ficar melado E tome pinga, hoje eu só saio carregado Eu vou beber e ficar melado E tome pinga, hoje eu só saio carregado Vou beber e ficar melado E tome pinga, hoje eu só saio carregado O patrão já confirmou, todo mundo vai pra lá Vai ter festa a noite inteira, não tem hora pra parar O patrão já confirmou, todo mundo vai pra lá Eita que festa, correnta e eu não vou me preocupar Bota mais uma aí, que eu vou raparigar Só tem mulherão Hoje eu vou me embriagar Bota mais uma aí, que eu vou raparigar Só tem mulherão Hoje eu vou me embriagar Vou beber, ficar melado E tome pinga, hoje eu só saio carregado Vou beber, ficar melado E tome pinga, hoje eu só saio carregado Eu vou, eu vou, eu vou beber, eu vou ficar melado E tome pinga, hoje eu só saio carregado Vou beber, ficar melado E tome pinga, hoje eu só saio carregado Ei, desse é mais um sucesso E junto cê decantado, botou em voz Pode dar pra estourar, negão Sou turista porrozeiro, sou turista porrozeiro Vim para o forró, pegar a mulher e gastar dinheiro Sucesso para o forró, pegar a mulher e gastar dinheiro Sucesso para o forró, pegar a mulher e gastar dinheiro Sou turista porro, turista porrozeiro Vim para o forró, pegar a mulher e gastar dinheiro Sou turista porrozeiro, sou turista porrozeiro Vim para o forró, pegar a mulher e gastar dinheiro Eu sou um gringo arretado, vivo na putaria É muito desvérigo de bagaceira todo dia Sou gringo arretado, vivo na putaria É muito desvérigo de bagaceira todo dia Não sei mais o que faço, pois tenho que voltar Voltar pra minha house e deixar de raparicar Eu já me acostumei com a vida de putão Como é que eu vou deixar onde acho desse porrozão Eu já me acostumei com a vida de putão Como é que eu vou deixar onde acho desse porrozão Sou turista porrozeiro, turista porrozeiro Vim para o forró, pegar a mulher e gastar dinheiro Sou turista porrozeiro, sou turista porrozeiro Vim para o forró, pegar a mulher e gastar dinheiro Sou turista porrozeiro, turista porrozeiro Vim para o forró pegar a mulher e gastar dinheiro Sou turista forrozeiro, sou turista forrozeiro Vim para o forró pegar a mulher e gastar dinheiro Eu sou um gringo arretado, vivo da putaria É muito desvérigo de bagaceira todo dia Sou gringo arretado, vivo da putaria É muito desvérigo de bagaceira todo dia Não sei mais o que faço, pois tenho que voltar Volta pra minha house, deixa de rapariga Eu já me acostumei com a vida de putão Como é que eu vou deixar o diacho desse porrozão? Eu já me acostumei com a vida de putão Como é que eu vou deixar o diacho desse porrozão? Sou turista forrozeiro, sou turista forrozeiro Vim para a mano se pegar a mulher e gastar dinheiro Sou turista forrozeiro, sou turista forrozeiro Vim para o forró pegar a mulher e gastar dinheiro Sou turista forrozeiro, sou turista forrozeiro Vim para a mano se pegar a mulher e gastar dinheiro Sou turista forrozeiro, sou turista forrozeiro Vim para o forró pegar a mulher e gastar dinheiro Simbora Manaus, eita forrazão Então, bichão, bora, bora, bora Eita forrazão Agora que eu tô solteiro, ninguém vai me segurar Só pensa em tirar a onda, só pensa em barriar Eu tô solteirão, que tome curtição Todo dia é rapariga, pense numa confusão Agora eu tô solteiro, ninguém vai me segurar Só pensa em tirar a onda, só pensa em barriar Eu tô solteirão, que tome curtição Todo dia é rapariga, pense numa confusão A minha namorada me deixou, sumiu com o ricardão Vou embora, eu alucinada que fiquei, os galhos eu levei E agora, nunca mais vou me precipitar Não vou mais namorar, muito menos casa Pense numa vida de agonia Deixei de ser mané, só vou pegar filé Todo dia é quinze rapariga Então me decidi, não vou me amarrar Agora é só viver da putaria Deixei de ser mané, só vou pegar filé Todo dia é quinze rapariga Então me decidi, não quero me amarrar Agora é só viver da putaria Agora que eu tô solteiro, ninguém vai me segurar Só pensa em tirar a onda, só pensa em barriar Eu tô solteirão, que tome curtição Todo dia é rapariga, pense numa confusão Agora eu tô solteiro, ninguém vai me segurar Só pensa em tirar a onda, só pensa em barriar Eu tô solteirão, que tome curtição Todo dia é rapariga, pense numa confusão Eita que dou solteiro eu quero a tia onda Pode vir mulher que hoje eu tô girato Esse é o forró minerado Opa da ré forrozeira A minha namorada me deixou, sumiu com o retardão Vou embora, eu alucinado aqui fiquei Dos carros eu levei E agora, nunca mais vou me precipitar Não vou mais namorar, muito menos casar Pense numa vida de agonia É cheio de semana, é só vou pegar filé Todo dia 15 rapariga Que tal me decidir, eu quero me amarrar Agora é só viver na putaria É cheio de semana, é só vou pegar filé Todo dia 15 rapariga Que tal me decidir, eu quero me amarrar Agora é só viver na putaria Agora que eu tô solteiro, ninguém vai me segurar Só pensa em tirar a onda, só pensa em farriar Que eu tô solteirão, me tome curtição Todo dia é rapariga, pensa em uma confusão Agora que eu tô solteiro, ninguém vai me segurar Só pensa em tirar a onda, só pensa em farriar Eu tô solteirão, me tome curtição Todo dia é rapariga, pensa em uma confusão Eita tome curtição Nem que eu vá para a porrada, mas eu fico com você Bota pra moer, bota pra moer Hoje aqui nesse forró quero dançar com você Bota pra moer, bota pra moer Nem que eu vá para a porrada, mas eu fico com você Bota pra moer, bota pra moer Hoje aqui nesse forró quero dançar com você Bota pra moer, bota pra moer Eu sou rarigueiro, biriteiro, porroceseiro Por que eu quero bota moer Quero você na minha, dança minha rainha, noite toda Roda com você, por isso eu já falei Bota pra moer, bota pra moer Eu não saio só daqui Vou fazer mulher, eu vou te conquistar E me love, 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 se vai parar Por isso eu já falei Bota pra moer, bota pra moer Eu não saio só daqui Vou te fazer mulher, eu vou te conquistar Bota pra moer, bota pra moer Nem que eu vá para a porrada, mas eu fico com você Bota pra moer, bota pra moer Hoje aqui nesse forró quero dançar com você Bota pra moer, bota pra moer Para a porrada, mas eu fico com você Bota pra moer, bota pra moer Hoje aqui nesse forró quero dançar com você Bota pra moer, bota pra moer Bota pra moer, bota pra moer Aí a galera dos carros de São Gostem Sucesso, Robo de Vaca Onde você menino E aí? Mas nem que eu vá para a porrada, mas eu fico com você Bota pra moer, bota pra moer Hoje aqui nesse forró quero dançar com você Bota pra moer, bota pra moer Nem que eu vá para a porrada, mas eu fico com você Bota pra moer, bota pra moer Hoje aqui nesse forró quero dançar com você Bota pra moer, bota pra moer Eu sou raparigueiro, viriteiro, porrozeiro Hoje eu quero bota pra moer Quero você na minha, pra ser minha rainha A noite toda vou dançar com você Por isso eu já falei, eu já me decidi Nesse forró eu não saio só daqui Vou te fazer mulher, eu vou te conquistar Que tome love, love, love sem parar Por isso eu já falei, eu já me decidi Nesse forró eu não saio só daqui Vou te fazer mulher, eu vou te conquistar Bora, bora! Nem que eu vá para a porrada, mas eu fico com você Bota pra moer, bota pra moer Hoje aqui nesse forró quero dançar com você Bota pra moer, bota pra moer Vá para a porrada, mas eu fico com você Bota pra moer, bota pra moer Hoje aqui nesse forró quero dançar com você Bota pra moer, bota pra moer Bora! Cabo de vaca, seu menino Cabo de vaca e juiz sempre é parceira que deu certo Aí o negócio funciona e vai pra frente Aí é sucesso, é certeza, negão